Boboleta Pequenina Que vem para nos saudar Venha ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta Pequenina e feiticeira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Borboleta Pequenina Saia fora do rosal Venha ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Borboleta Pequenina Venha para o meu cordão Venha ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta Pequenina e feiticeira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Borboleta Pequenina Saia fora do rosal Venha ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Borboleta Pequenina Borboleta Pequenina Que vem para nos saudar Venha ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta Pequenina e feiticeira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Borboleta Pequenina Saia fora do rosal Venha ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Borboleta Pequenina Venha para o meu cordão Venha ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta Pequenina e feiticeira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Borboleta Pequenina Saia fora do rosal Venha ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta Pequenina